Hoje eu vim mostrar como fazer esse vestidinho bem soltinho e dá pra fazer pra adulto também. Eu usei uma malha bem macia, ela estica de todos os lados, serve muito. Eu tô dobrando aqui, ó, umas três vezes a largura do vestido. Tô trazendo esse vestido aqui pra ela, da minha filha, pra tirar a altura que eu vou querer do vestido. Vou cortar, e ó, é bem largo. Vou tirar aqui a auréola, vou dobrar de novo. Essa parte aqui que tá dobrada as duas vezes, né, aqui, eu vou trazer a camisa dobrada também. Vou colocar aqui bem juntinho, pra eu começar a traçar o corte do vestido. Então, vou deixar mais ou menos um centímetro e meio de margem pra costura, vou traçando. E aqui na parte das mangas, eu vou colocar a manguinha pra dentro. E vou traçar, igual eu fiz aqui na parte do ombro e do pescoço. Vai riscando. Deixando a margem de costura e vai até lá embaixo. E aqui, ó, vai deixando mais largo, larga até a pontinha. E vai cortando. Não gravou cortando, ó, mas aqui a parte da cintura, você vai abrindo mais até lá embaixo. Essa barra ficou bem quadrada. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma fita métrica, sete centímetros, coloquei aqui na pontinha e cortei assim, pra deixar a barra arredondada. Pronto. Agora, eu vou abrir as duas partes e vou cortar um pouco a parte da frente, que é um pouco menor do que a de trás. Aqui minha camisa, tá virado já de novo, as manguinhas pra dentro. Vou colocar em cima e vou recortar um pouquinho mais aqui, na parte da manga, porque é menor do que a parte de trás. E a cava da frente, marquei aqui onde é. Vou só arredondando até lá em cima o ombro. Agora, eu vou medir aqui a cava da manga, a altura, e vou dobrar essa medida. E vou trazer essa medida aqui pra um tecido. Vou cortar um retângulo. E essa vai ser as mangas, ó. Tô cortando retinho. Tem mais ou menos cinco dedinhos de largura, mas aí você escolhe. Tem que eu ter um dois, vou colocar um em cima do outro. Eu vou dobrar, igualando bem certinho, dobrar de novo. Eu vou cortar as extremidades aqui aberto, mais fininho. E lá no meio vai ser mais grossinho. Esse é o efeito que eu quero pra manga. E quando abre, fica assim. Fica assim. Agora, eu vou reservar e vou unir o vestido. Só junto aqui as partes dos ombros, igualando. E vou passar uma costura. Aqui. Pronto. Costurei, vou abrir. E vou ver se eu preciso fazer um ajuste. Aqui do ladinho. Sobra um pouquinho pra ficar bem retinho. Pronto. Voltando as mangas, eu vou dobrar. Vou marcar o meio. Depois, eu vou colocar aqui. Mas, primeiro, eu tô colocando aqui minha máquina no ponto bem largo. Porque eu quero franzir essas mangas primeiro. Então, põe o seu pontinho mais largo que você tiver pra franzir. Tô passando uma vez. Deixa ponto bem grande, assim, da linha. Depois, vem de novo, pertinho. Passa mais uma costura. Porque vai ficar mais forte o seu franzido. Pronto. Agora, eu vou mostrar a linha da bobina, que é essa linha de baixo. Vai puxando, puxando. E eu quero que só o centro fique franzido aqui. Então, eu puxo de um lado um pouquinho. Vou ajustando. Depois, eu venho do outro lado. E vou ajustando. Eu quero só o centro aqui da manga franzido assim. Pronto. Eu vou fazer isso com as duas. Pronto. Eu vou abrir aqui o vestido. Essa parte mais franzida, onde eu marquei. Vou colocar no centro. E vou distribuir bem igualzinho. E vai ficar bem legal. Vou começar a costurar daqui até o outro lado. É a parte do meio bem franzido que eu fiz. Tá, do jeito que eu quero. Agora, eu vou colocar alfinetes e vou costurar aqui. Fica assim por dentro. E assim por fora. Dá uns preguinhas no meio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui na barrinha, ó. Dobra uma vez. Dobra de novo. Eu passo a costura. Fazer também assim na barra do vestido. Então, eu vou costurar aqui. Pronto. As duas já estão prontas. Agora, no meio, eu vou fazer a mesma coisa. Dobra uma vez. Dobra de novo. Vou costurar. Circulando tudo aqui do pescoço. Pronto. Fica assim. Usei pontinhos bem pequenininhos. E não quebra a costura. Agora, eu vou puxar assim pra cima. Pra igualar as duas partes. E vou começar a fechar aqui na lateral. Vou fechando, colocando alfinetes. Vou costurar daqui. Tela embaixo de um lado. E do outro também. E a barra do vestido do mesmo jeito. Dobra duas vezes. E passa uma costurinha na pontinha. E tá pronto o vestido. E a costura fica assim. Por dentro e por fora. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.